Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje faremos o review da Pequena Poderosa Solfern SC31 Pro, beleza? Então vamos lá! Então neste vídeo pessoal, vamos fazer o review da nossa Pequena Poderosa, tá? Eu chamo de Pequena Poderosa por quê? Porque ela é realmente, ela é pequena, tá? Quase que pega a minha mão inteira aqui, ela é realmente pequena, ela é leve, é bem compacta, ela é bem slim, porque ela não tem muitas irregularidades, né? Ela é praticamente toda uniforme, então é fácil de você levá-la no bolso, levar pendurado na alça de mochila, tá? Quem faz muito camping, quem faz muita caminhada em meio de mato, sabe que as mochilas tem aquela parte externa onde você consegue pendurar a lanterna, né? Então ela é muito fácil de você levar com você, é muito leve, realmente é uma lanterna pro dia a dia, de muito fácil uso e realmente ela surpreende na iluminação, ela é bem potente, beleza? Eu começo trazendo aqui pra vocês as opções de cores que eu encontrei para esta lanterna. Você vai encontrar neste tom de roxo que eu tenho aqui, vermelho, verde militar, azul e preto. Agora vamos às dimensões dessa lanterna. Ela possui um comprimento total de 117,5 milímetros e um diâmetro, que é de cabeça, tem o cap e corpo como um todo, de 25,4 milímetros. Agora vamos às especificações técnicas. Essa lanterna possui LED SST40 de 6.500 Kelvin de temperatura de cor, refletor liso, não possui lente, ok? Ela vem com o firmware Anduril 2.0, ela é alimentada por bateria 18650, tem entrada USB apenas para carregamento, ela não tem função powerbank, 5 volts, 2 amperes. Ela tem o alcance máximo, segundo o fabricante, de 226 metros e possui também, segundo o fabricante, um fluxo máximo de 2 mil lumens, que seria no modo turbo, que é o modo mais intenso desta lanterna. Ela pesa 61 gramas sem bateria, tem proteção contra baixa voltagem no valor de 2,8 volts, possui gestão de proteção de temperatura a 45 graus Celsius, ou seja, chegando nessa temperatura, ela automaticamente reduz a sua potência de funcionamento a fim de preservar a integridade da lanterna e não estragá-la, apesar de que no próprio manual ele diz que você deve tomar cuidado em utilizar a lanterna por muito tempo em uma potência alta, pois esse superaquecimento pode danificar a lanterna, mesmo ele tendo a gestão de temperatura, beleza? E ele possui os modos de uso, Smoothing, que é aquela rampa que ele vai fazendo um gradiente de aumento ou decaimento de potência e ele também vem, já por padrão, no modo rampa Stepped, que você segura apertado o botão e ele vai dando passos definidos, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Ele possui 7 passos, se você usar o modo Stepped, ele vai ter 7 passos mais o turbo, que é o último nível, tá? Ele possui efeito memória, então sempre vai ligar a partir do ponto que você desligou, tem certificado IPX8 e eu deixei aí destacado para vocês em vermelho, que ele não traz a informação sobre proteção contra a polaridade reversa. Inclusive, na parte de cuidados, ele informa que você tem que tomar cuidado em colocar a bateria com os polos invertidos. Então, eu acho que ela não deve ter a proteção contra a polaridade reversa, portanto, você pode queimar a sua lanterna se colocar a bateria invertida, beleza? Agora, a gente traz aí na tela para vocês a imagem que o próprio fabricante divulga, mostrando que enquanto esta lanterna está carregando, ela está sendo carregada, ela vai ficar com a luz vermelha acesa aqui no botão de power e quando ela estiver totalmente completa de carga, ela vai ficar verde, beleza? Inclusive, eu já trago a informação para vocês que esse botãozinho, quando a gente for falar do sistema Anduril, eu vou falar disso de novo, mas já aproveitando que a gente está falando de cor do botão, aí vocês estão vendo aqui que ela está acesa o tempo inteiro, tá? Isso daqui é configurável, você consegue deixar do jeito que ela está aqui, que é o nível baixo de iluminação, você consegue deixar no nível alto, que vai ficar bem mais intenso que isso, você consegue deixar ela piscando o tempo inteiro ou então simplesmente desligada, beleza? Agora eu trago aí na tela para vocês a outra imagem divulgada pelo fabricante, aonde ele informa que o corpo da lanterna pode ser afixado de forma invertida, porque vocês vão ver aqui que esse clipe, ele é o clipe de um lado só, você só consegue colocar deste lado, tá? Tem clipe que faz um S e depois forma um U, tá? Você consegue colocar de cima para baixo ou de baixo para cima, esse não, esse ele tem um único lado. Então se você quiser fazer como na imagem, prender no seu boné, na aba do boné, você tem que fixar o corpo de forma invertida, porque daí o clipe vai ficar pegando para trás, aí você consegue enfiar a sua lanterna na aba do seu boné. É isso que está dizendo aí nessa ilustração aí, nessa imagem divulgada pelo fabricante, beleza? Agora a gente vai mostrar a caixinha para vocês, tá pessoal? A caixinha dela é dessa caixinha básica, genérica, que a gente já mostrou aqui no canal antes, tá? Ela não traz nenhuma informação pintada específica da lanterna, é uma caixa genérica que a Solfern usa, e daí ela cola aqui atrás o adesivo escrito código da lanterna, a cor da lanterna, o LED, a temperatura de cor do LED, beleza pessoal? Também dentro da caixa vem o saquinho com o lanyard e dois e dois oring de reposição. Também vem na caixa o cabo USB original para você fazer o carregamento da bateria dentro da própria lanterna. Também vem dentro da caixa o manual, tá pessoal? O manual vem em dois idiomas, inglês e alemão, tá? E o manual é deste tamanho. Essas páginas aqui, 2, 4, 6, são seis páginas de manual, de um lado é inglês, do outro lado é alemão. E tudo isso vem dentro da caixinha acoplado aqui nesse blister, né? Nesse plástico duro aqui, tá pessoal? Tudo encaixadinho, a lanterna aqui, as coisas encaixadas aqui atrás, e isso vem aqui dentro da caixinha. E também vem dentro da própria lanterna, né? Eu comprei a versão com bateria que está dentro da lanterna, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e daí vem aqui, como a gente já está acostumado a ver, vem esse papelzinho aqui indicando o que você deve remover antes de usar, que isso daqui é para não deixar o dar contato da bateria com a lanterna durante o processo de envio do produto, beleza? Agora eu trago aí na tela para vocês a imagem divulgada pelo fabricante dos itens que acompanham a caixa. Vieram exatamente esses itens, a lanterna, dois anéis O-ring de reposição, um manual, o cordãozinho, o cabo USB e a própria bateria. Agora a gente vai aqui de fato fazer o nosso review da lanterna em mãos, tá? Pessoal, então aqui a gente tem o descritivo da marca e modelo, o botãozinho que a gente já explicou sobre as funções de iluminação dele, aqui em cima o indicativo de quente, tá? Aqui a gente tem os dissipadores de calor, bem discretos, aqui a gente tem essa arranhadura aqui para não escorregar da mão, a gente tem o nosso clip de um único lado, tá? Como a gente já explicou também, aqui a gente tem o tail cap com o furinho para colocar o cordãozinho, aqui na parte de trás nós temos a entrada USB tipo C para carregamento, né? Dentro da própria lanterna, tá, pessoal? E aqui a gente tem o nosso LED com o refletor, vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês, ó, o LEDzinho com o refletor liso, tá? Não é casca de laranja e não tem nenhuma lente na frente, é direto o LED exposto com o refletor, beleza? Continuando aqui, nós vamos desmontar a nossa lanterna para mostrar as partes internas como a gente gosta de fazer, então aqui vocês veem a rosca com o anel O-ring, aqui na parte de dentro do tail cap é uma mola simples, não é mola dupla, não tem nenhuma inscrição de marca nem modelo, dentro dela nós temos a bateria da Solfern, tá? A bateria original aqui, a Solfern, recarregável, 18650, 3.000 mAh, 3.7 volts, beleza? Eles mandam aqui, ó, a bateria que vem com o bottom top, tá vendo? Tem o tipzinho na ponta, tá? Aí aqui vocês podem ver a parede da lanterna, certo? Uma parede fina, né, porque é uma lanterna pequena, né, tal, então está tudo coerente, né, a espessura de parede está coerente, aí aqui a gente vai desrosquear o corpo, tá? Como o próprio fabricante diz, ele pode ser rosqueado de forma invertida, como a gente comentou, para você prender na aba do boné, certo? Então aqui a gente tem a pintura nas duas roscas, tá? As da convói a gente já mostrou aqui que vem sem pintura na parte que fica para a cabeça, aí aqui a gente tem a parte interna da cabeça, tá? Ali a gente tem a mola simples também, não é uma mola dupla, é uma mola simples, ela é grossinha, aí a gente tem indicativo ali de polo positivo, tá? E algumas bolinhas aqui que tem algum, deve ter algum significado, mas eu não sei o quê. E ele não tem nenhuma inscrição, nem de marca, nem de modelo, beleza? Agora que a gente já falou sobre a nossa lanterna, nós vamos trazer aí na tela para vocês a imagem, né? A montagem que eu sempre costumo trazer para vocês do nosso Litocala LI600 fazendo o teste real de carga da bateria que veio com a lanterna, tá? Para quem não está acostumado com essas informações, para quem não sabe do que estamos falando, então eu deixo aí o link para vocês assistirem o nosso review do nosso equipamento Litocala LI600, que foi enviado para nós gentilmente pelo nosso parceiro da Fox Store, estou deixando o contato deles aí para vocês também, entrem lá no site deles e vejam o que eles têm de interessante para vocês, beleza? Então aqui eu não vou ficar lendo as informações, porque eu sempre mostro esse tipo de informação para vocês, mas vocês podem ver ali que eu fiz o teste de quatro baterias ao mesmo tempo e essa em questão, a Sulfurna 18650, ela estava no canal 2, que é o que está ali com a luzinha verde acesa, tá? Que está indicando CH2 ali no painel, então vocês veem aí que na recarga da bateria ele apresentou uma carga maior do que a carga nominal, então a bateria veio com uma boa qualidade e a resistência dela também não foi muito alta, já apresentamos aqui resistências menores, mas essa resistência ainda também não é tão significativa, 57 mili-ohms, beleza pessoal? Então agora pessoal, eu vou colocar aqui na tela para vocês o mapinha do sistema Anduril desta lanterna aqui, tá? Eu sei que as informações ficam um pouco pequenas na tela, tá? Quem quiser consegue acessar este fluxograma, né? Esse mapa direto no site oficial da Sulfurna, então aí vocês podem ver que na metade de cima está escrito Simple UI, então é a versão simples do sistema, tá? E na parte de baixo você tem a versão avançada, então como que faz para você partir da versão simples para a versão avançada? E como está escrito aí, você tem que apertar 10 vezes consecutivas o botão de Power, sendo que na décima vez você segura o botão apertado, aí ele vai dar umas piscadas no LED para indicar que passou para a versão avançada, tá? Aí eu só queria trazer para vocês, né? Esse detalhe que eu já falei em outras lanternas e essa também acontece assim, vocês podem ver que somente na versão avançada é que você tem ali a separação do nível máximo de iluminação para o turbo, tá? Você só vai conseguir ter a função turbo de fato se você entrar na versão avançada e obviamente que na versão avançada você vai ter acesso a várias outras configurações que você não tem na versão simples, mas eu estou ressaltando a questão do turbo porque todo mundo quer usar o turbo, todo mundo quer usar a função mais forte de iluminação da sua lanterna e você só vai ter essa função acessando o modo avançado, beleza? Então, voltando aqui na tela, eu vou mostrar rapidamente para vocês o funcionamento porque como o sistema Android é muito complexo, ele vai muito longe, ele vai dando muitas aberturas, então eu gosto de mostrar aqui no vídeo para vocês apenas o básico para vocês fazerem uso da lanterna e quem se interessar por algo mais avançado, aí pega o manual e vai brincando e acessando as configurações, tá? Então, ela tem efeito memória, você aperta uma vez, ela liga, se você segura apertado, ele vai dando os passos para cima até chegar no nível máximo, se você segura apertado de novo, ele vai dando os passos para baixo, tá? Aqui eu vou travar a iluminação da nossa câmera na tela para vocês conseguirem enxergar a diferença de iluminação a cada nível, então eu vou segurar para ele ir subindo de nível até o nível máximo dele da rampa, tá? Você vê que é uma iluminação muito boa, tá? Ele está iluminando bastante aqui o nosso quarto, agora eu vou apertar duas vezes o botão para acessar o turbo, ó, esse é o modo turbo, ele é bem considerável para o tamanho da lanterna, tá? Mas já começou a esquentar, ele esquenta rapidamente no turbo, aí você dá duas apertadas, ele sai do turbo, tá? Se você segura apertado, ele volta a rampa para baixo, tá? Então vamos desligar aqui, só vou mostrar para vocês que apertando três vezes, você tem acesso à voltagem da bateria, então você sabe qual é a carga da sua bateria, vou apertar três vezes, um, dois, três, quatro, um, então ele está com 4.1 volts, aperta para parar, está com 4.1 volts de bateria, então faz sentido porque de fato eu deixei a bateria carregada, ele carrega até 4.2, só que ele automaticamente, a bateria ela perde essa carga de 4.2 para 4.1, só de ficar parada, tá bom? Então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá pessoal? Por quê? Porque isso daqui é o básico para você usar a lanterna, aí depois tem o modo lockout para você travar a sua lanterna, tem a configuração aqui onde você muda o piscar aqui do botãozinho, o grau de iluminação ou deixar ele desligado, igual eu já tinha explicado para vocês, você consegue mudar isso, você tem alguns modos de blink, né? Você tem várias funçõezinhas nela, que a gente não vai entrar aqui nesse review. Então vocês viram que ela tem 7 passos mais o turbo, então nas imagens que vocês vão ver depois, tá? Quando a gente acaba o review e solta as imagens e vídeos da lanterna em uso, vocês vão ver montagens com 7 níveis de iluminação, então esses 7 níveis são esses níveis pré-definidos da rampa e depois mais o turbo. Inclusive na montagem onde eu faço aqui na sala do apartamento, os níveis de iluminação, vocês vão ver que no modo mais baixo, né? Que seria o Moonlight, de acordo com a configuração de câmera que eu deixei, que era para não estourar demais no turbo, para vocês conseguirem ainda enxergar, no modo mais baixo da lanterna, a câmera não conseguiu captar luz. Então vocês vão ver uma imagem só escura, mas ele estava ligado e a olho nu, a gente enxerga aquela iluminação. Mas eu precisei configurar a câmera para ela ficar o mais próximo possível daquilo que a gente estava enxergando, mas sem estourar a imagem do modo mais forte e do turbo. Só estou explicando aqui, porque depois na hora de passar as imagens não dá para ficar explicando tudo isso escrito na tela para não poluir demais para vocês, beleza? Bom pessoal, esse era o review que eu tinha para fazer da lanterna para vocês, tá? Eu vou deixar agora rodando as fotos e vídeos aí para vocês. Como é só uma lanterna de pequeno porte, então não faz sentido eu ficar fazendo gravação em rua, em ambientes muito abertos, tá? Então eu vou mostrar aí algumas coisas mais internas aqui do meu apartamento, alguns testes de feixe de luz na parede, tá? Talvez eu faça alguma coisa ali na varanda do apartamento, tentando pegar alguma coisa do outro lado da rua, apesar de que, como vocês já sabem aqui, eu estou dentro da cidade, não tenho acesso à zona rural, então a lanterna tem que competir com a iluminação do poste, com iluminação de farol de carro, então isso atrapalha um pouco, tá bom? Então acompanhem aí os resultados. E aí E aí Ó, pessoal, Vou fazer a gravação dentro do apartamento aqui, porque a lanterna é pequena, né? Então eu vou filmar dentro do apartamento, ó, está tudo escuro. Aqui ela está no nível máximo antes do turbo, aqui com o turbo. Vou voltar para o nível máximo, vou abaixar o nível aqui, ó, para o mínimo. O mínimo vocês não enxergam batendo na parede, tá? Ele não... Você não consegue pegar ele de longe, a câmera do jeito que ela está, ela não pega de longe, então eu vou aumentar um pouco, ó. Aqui ela está no nível intermediário, tá, gente? Não está nem no mais forte, ó, porque não tem necessidade. Ela é tão forte que dentro de um pequeno espaço você consegue usar ela no nível intermediário, ó. Aqui o apartamento é claro, pode ver até que ele estoura a luz, tá? Quando a gente filma aqui em lugares claros, tá? Ó, eu vou deixando aí as distâncias, aqui a gente tem nove metros até o final, lá, tá? Onde está a caixa. Pode ver que ele ilumina super, tá? Aqui no início a gente tinha uma distância de seis metros, ali é onde a gente começou, tá? Ó, aqui a gente tem também nove metros até o fundo lá, ó, vou ligar o turbo. Ó, ele fica até estourado, é extremamente forte para um apartamento com essas dimensões, tá vendo? Não tem necessidade de mais forte que isso, ó. Você ilumina aqui o escritório onde eu faço gravação de vídeo, ó, você coloca a lanterna para cima, ela ilumina bastante o local, tá vendo? Aqui, ó, vou até colocar o turbo para cima, ó. Ó, ó, fica extremamente forte, mais forte do que a luz do quarto, de fato, ó. Ilumina super bem, utilizando essa lanterna nesse nível até mais baixo, tá? Ó, ali está a gaiola do meu coelho, ó, você põe o turbo, ó, ele estoura a luz, fica muito forte. Agora eu vou deixar ele no nível alto, ó, antes do turbo. Ilumina super, ilumina demais, ó, mirando para cima não está no turbo, está no mais forte apenas, ó. Ilumina super, beleza, pessoal? Ó, pessoal, aqui eu estou na varanda do apartamento, sétimo andar, vou colocando as distâncias aí para vocês, ó, ele está no nível máximo, mas não no turbo, ó, ele ilumina para caramba, ó, você põe e tira do local, ilumina para caramba, ó, você põe e tira, olha a diferença que dá. Ele está alcançando longe, ali está o hotel, aqui eu tenho, eu tenho tela, tá, ele atrapalha um pouco, ó, ali, ele ilumina no hotel, ó, você enxerga, ele está no nível mais alto, mas não está no turbo, tá, pessoal? Ó, vamos iluminar lá, ó, você vê a diferença, iluminando o local, ó, cada uma das distâncias, tá bom? Ó, vamos tentar pegar aquela esquina lá, ó, vamos ver, a luz chega lá assim, só é difícil de captar com a câmera, tá? Ó, vamos pegar o, o bairro todo aí dentro, ó, olha a diferença que dá da luz batendo lá, bem diferente, vamos tentar ligar o turbo aqui, vamos ver, ó, o turbo dá uma, a câmera ainda compensa um pouco, mas o turbo fica bem forte, tá, gente, ó, a diferença que o turbo faz, essa pequenininha é forte. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês, sobre essa nossa pequena poderosa, eu quis comprar na cor roxa, mas vocês viram aí no começo do vídeo, que tem algumas cores bacanas dessa lanterna, então, por favor, deixem os seus comentários aí, no nosso vídeo, tá, façam o questionamento que vocês quiserem, eu respondo todo mundo, beleza, dá aquela curtida no vídeo, e até o próximo vídeo.